A 53ª Exposição Agropecuária de Barbacena foi um sucesso de público e atrações. Realizada em tempo recorde, essa edição foi marcada pelo reencontro, após três anos que um dos eventos mais tradicionais de Minas Gerais não acontecia devido à pandemia. Foram milhares de pessoas de diversos cantos do país que prestigiaram a grande festa. Pela primeira vez, houve a união das raças entre o cavalo Campolina e Mangalarga, que dividiram a pista e realizaram excelentes apresentações para o público presente. Nos pavilhões, as exposições de diversos animais, o que reafirmou a exposição de Barbacena como excelente vitrine do agronegócio. O tradicional torneio leiteiro também não ficou de fora. Animais de alta qualidade e recordes batidos neste ano. O rodeio show, totalmente gratuito, lotou a arena nos quatro dias de expor. Uma vibração em sintonia incrível do público com a festa. A parte artística do evento colaborou mais uma vez com a colocação de Barbacena como uma das melhores exposições do estado de Minas. O maior artista em resposta de público na atualidade, Gustavo Lima, Denis DJ com seu baile e a dupla Cleiton e Romário agitaram as noites da Expo. No domingo, uma programação vasta para toda a família, com opções para as crianças se divertirem, além de apresentações de artistas locais, que foi mais uma das várias atrações. Tudo isso feito em um parque de exposições que está em sua maior obra de revitalização da história e que há meses atrás estava interditado pela Defesa Civil e com um trabalho ágil foi preparado em tempo hábil para receber toda a população. A Prefeitura agradece a todos que, direta e indiretamente, possibilitaram a realização da nossa 53ª Expo Barbacena. Em especial a você, barbacenense, que prestigiou esta festa que é sua, de sua cidade. E preparem-se, porque isso é só o começo. Prefeitura de Barbacena, juntos por dias melhores.